Alô, amigos e amigas, sejam São Paulinos e São Paulinas, não, São Paulinos e não, São Paulinos, os secadores, os mil graus da vida, a Denor, a Arana, esses são os líderes da falange, e as torcidas uniformizadas de tudo, e as torcidas uniformizadas do terceiro e quarto sexo, a Porco Iris, a Gaivotas da Fiel, a Caranguejo Santista, a Urubu Rosa e por aí vai. Tá aqui o velho, também a torcida passa pano, pô, velho, falar um pouquinho de coisa do São Paulo, né, falar sobre o Dindim, que não paga o jogador, é foda, né, cara, ô, time caloteiro com a São Paulo, né, puta que pariu, não paga jogador, carinho, os caras fazem corpo mole, né, aí, falar sobre o Reinaldo, bunda de melancia, tiririca, reclamando e falar um pouquinho sobre o pré-jogo São Paulo e Atlético, Atlético e Goiás, porque com a derrota do Atlético Paranaense pro Palmeiras, o São Paulo tá um ponto no dia 16, e pode chegar, só depende dele pra chegar na Libertadores, ou seja, no grupo do G6 ou na pré-Libertadores, mas só depende do São Paulo. Fato que, ó, há umas rodadas atrás já tava brigando pra não ser rebaixado e hoje já estamos lá, pra você ver a qualidade do futebol brasileiro. O velho tá aqui pra julgar mais o outro, o velho tá aqui pra falar pra vocês, né, e agradecer a Deus, como eu sempre agradeço, por tudo ter realizado na minha vida, na vida da minha família e na vida de vocês. Muito obrigado por tudo, esse velho fica muito feliz, tá? E também falar, eu sou patrocinado pelo 1xbet, o maior canal de aposta do Brasil e do mundo, patrocina campeonatos europeus, Barcelona, Paris, Saint-Germain, Liverpool, patrocina esse velho. É, a palavra do velho agora é fanático tricolor. É, e você, não é cadastrado então? Se cadastre e faça sua primeira aposta, fanático tricolor. Eu vou dar uma barbada pra você. Barbada! Essa é pra você colocar 100 pau e ganhar mais. Se você for a primeira aposta num 1xbet, fanático do velho, te dá um bônus, duplica seu bônus, do seu dinheiro. Então você vai ter mais uma chance, com o mesmo dinheiro que você vai apostar, pra ganhar. E pode apostar no São Paulo e Atlético de Goiás. O jogo vai ser feio? Vai ser feio, mas o São Paulo vai ganhar. Mesmo com esses jogadores águas de salsicha, esses bandidos da bola, essas biscates de chuteira, esses morféticos e lazarentos, o nosso São Paulo ganha. E nós vamos rumo a Libertadores no ano que vem. O que vai acontecer no ano que vem? É o ano que vem. Mas vamos fazer a nossa parte agora aqui, tá? Pode ir lá, fanático tricolor, tá? E falar também, quando o São Paulo perde, todo mundo vê no canal do velho. Nossa senhora, é milhares e milhares de pessoas. São Paulo ganha, o São Paulo faz uma boa campanha, ninguém vem ver o velho falar. É, eu plantei e eu tenho que colher. Mas eu fico chateado, porque se não minto, eu sou um cara sincero na internet. Tem que chorar, eu choro, tem que falar, eu falo, tem que pedir, eu peço, tem que xingar, eu xingo, tem que elogiar, eu elogio. Mas eu fico triste com isso aí, viu? Mas fui eu mesmo que plantei isso aí. Enfim, vambora. O velho vai falar um pouquinho agora sobre uma coisa chamada Dindim. É, ninguém tem, né? E o São Paulo não tem. O São Paulo entrou 35 milhões do ano, entra 30 aqui, entra lá, entra dinheiro pra lá, entra tudo. Descobriram aí que a Roku foi embora e os caras tão treinando ainda com o Roku na manga. É uma zona o São Paulo, né? Vai fazer uma camiseta nova lá do São Paulo, né? Imitando a Avenida Paulista, assim, bonito. Sporting Battle, um pingão verde em cima. É foda também, né, cara? É, São Paulo é os clubes amadores. Não é possível, cara, é um clubes amadores. Mas, enfim, tudo isso acontece em São Paulo. Jogadorizado que tá pedindo dinheiro, quer dinheiro. Mostrou um pouquinho, ó, falou, ó, dá o dinheiro que não ganha o jogo. É assim que estilaram. Dindim, né, ganha. Dindim, né, ganha. Não deu, Dindim? Tá capaz de perder pro Atlético, mas não vai perder. Né? Então é assim que funciona. Os mercenários da bola, a maioria funciona assim. Não é só no São Paulo, como em todos os clubes. Brasileiro, europeu. O negócio é movido a dinheiro. Então, senhor Casares, recebeu dinheiro? Pague esses lazarentos, esses morféticos. Eles estão pobres. Eles estão pobrezinhos. Luciano tá pobre, ganha 400 pau por mês. Patrick tá pobre, ganha 600 pau por mês. O Nicão tá pobrezinho, cara. Ele precisa, ele ganha 700 pau por mês. É. Até o cara que ganha menos, que é o Luizão, que ganha 40, ele tá pobre. Ele ganha 40 pau por mês. Ele tá pobre. É isso, cara. Preciso tomar um choque de realidade. A maioria dos brasileiros ganha de dois a três salários mínimos. E vive, come, bebe, dorme e se diverte. Com o maior sacrifício. E esses caras ficam reclamando. Vai tomar tudo nos seus cus, cara. Cambada de lazarento e morféticos. Mas enfim. Tá escrito? Tá. Deve? Tem que pagar. E honra o compromisso. O time caloteiro com o São Paulo. Nunca foi assim, cara. Não vão fechar o ano com o devendo perto de 800 milhões de reais. E como vai pagar? Não vai pagar. Não vai pagar. Não vai. Mas enfim. Isso é um assunto pra outro. O velho vai falar sobre o Atlético. O São Paulo tá um ponto do Atlético Paraná. Porque ela derrota que eles tomaram do Palmeiras ontem. Afinal, aquele Hendrick lá marcou um gol lá. Tudo mais. O primeiro gol, né? Puxou o pé do zagueiro. Ninguém dá nada. O VAR também rouba contra o Santos. Olha lá, pô. Você é um protetor brasileiro, uma zona. Mas enfim. Quem é nóis pra falar do outro time, né? Vamos cuidar do nosso nariz e pôr na hora dos outros. O São Paulo vai jogar com o Atlético de Goiás. Vai ser um jogo feio, terrível e sofrido. Mas vai ganhar esse jogo. Você vai ver. Pode ganhar. Já falei na aposta. O São Paulo vai ganhar. E o jogo com o Atlético de Mineiro vai ser os divisores de água. Na terça-feira, dia 1. Né? Mas vamos pensar primeiro no Atlético de Goiás. Quarto jogo no ano. E vamos meter ferro neles. Nós perdemos já desde lá, né? Duas vezes. Nós perdemos. Agora nós chegamos a dar uma tapoletada neles também aqui. Vamos ganhar desde. E vamos embora. Nós não tem goleiro. Nós não tem lateral. Nós não tem zagueiro. Nós não tem diretoria. Nós não tem tudo. Mas com trancos e barrancos, o São Paulo ganha. E o Ofer vai falar também uma outra coisinha. Reinaldo Bunda de Melancia. Ele falou que se o São Paulo oferecer uma vez só, um ano, pra ele não fica. Dá a linha no pipa. Tem 19 jogadores no São Paulo. 19 que podem ir embora no São Paulo. Que ninguém faz falta, meu senhor. Eu vou falar um negócio. A turma fala, seu Silvio. Ninguém presta no São Paulo. Claro que presta. Claro, rapaz. É o modo de falar. Tem 19 jogadores no São Paulo. Se eles forem embora, você nem sente a falta. Nem você vai ouvir falar. Os três goleiros são um exemplo disso. Igor Vinícius. O Ayrton, que são base. Ele ainda vai lá. O Rafinha. Bunda de Melancia, cara. Léo Pelé. Certo? Diego Costa. Certo? Luizão, que pulou fora. E aí, por aí vai, cara. Tem 19 jogadores. É Éder, que ganha 700 pau. Nicão, ganha 700 pau. Tem 19 jogadores no São Paulo que podem ir embora. Que não vai fazer falta nenhuma. Vamos, deixa quieto. Isso aí é um assunto para ir dialogando aí. E outra coisa, para finalizar o vídeo. Você é empresário? Quer aparecer aqui no meu vídeo, aqui no canal do YouTube e em todas as redes sociais do véio? Agora na Copa do Mundo, o véio tem o desafio do véio. O que que é? Disputa de pênalti. Mas você tem que ter mais de 50 anos. Ah, véio, eu sou empresário, eu quero participar, mas eu tenho menos de 50. Você arruma um cara mais velho que você, porque não pode. Para vir disputar pênalti com o véio aqui. Aí você entra em contato, o meu filho vai explicar direitinho quais é a regra do jogo. A regra é simples. É bater três pênaltis no véio e o véio bater três pênaltis no sério. E aí vamos ver quem ganha. Porque o véio é o maior batedor de pênalti do Brasil. E ninguém vai ganhar do véio. Se você tem mais de 50 anos, tem certeza que você não cata um pênalti do véio. É certeza, isso é absoluta. Agora que o véio cata um do seu, é capaz de catar. Desafio do véio. Mas tem que ser para empresário, porque existe o cachê para ajudar lá. No projeto da ração e no projeto do véio também. Tá bom? É só entrar em contato com o véio aqui no WhatsApp. 98904043. 9998904043. Aí o véio dá uma dica para você. E vai participar de tudo, hein? Tá bom? Um abraço para vocês. Que Deus abençoe. E vamos amanhã até um jogo São Paulo e Atlético. Tchau!